E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos aqui para finalmente enfrentar a elite com o anão. Não sei se é porque eu tô fazendo agora esse drama aqui todo, né? Porque já tá no título do vídeo que eu vou fazer nesse vídeo aqui. E não é vídeo 4. Então, as pessoas já sabem, no big game, precisa ir fazendo drama. Mas a questão é a seguinte, galera. Eu não consegui treinar nada, não consegui absolutamente, em relação ao último vídeo. Eu tô na mesma coisa, exatamente na mesma. Porque tava lá, apareceram uns imprevistos, umas coisas ali, umas empurradas de barriga, umas coisas complicadas. E umas besteiras que eu fiz também. Mas besteira, tipo... Não é que eu fiz uma besteira, tipo, atropelei alguém. Não é esse tipo de coisa. É besteira, fiquei assistindo besteira, essas coisas, né? Fazendo besteira e tal. Então, ó, pokémons todos aqui no level 50. Eu quero deixá-los um pouquinho mais fortes, não muito mais do que isso. Porque, mesmo que eu treine eles, eu vou gravar amanhã, pro próximo vídeo. Então, não vai dar pra me treinar muito, de toda maneira. Mas, pra ver se eu consigo treinar pelo menos um ou dois níveis aqui em cada um a mais, pra dar uma ajudazinha. Eu vou pegar, galera, tentar, no caso, pegar os trios. Os trios. O trio, né? De lendários guardiões. E, na verdade, por pegar, eu quero dizer encontrar. Porque pegar mesmo, eu não vou pegar. Eu vou matar eles. É isso que eu vou fazer. Desculpa, galera, desculpa aí quem gosta que eu pegue os pokémons, que fica triste. Quem se sente mal quando vê o treinador indo lá dos lendários e vencendo eles. Não os pegando. Eu já lamento, galera, a vocês. Isso, né? A princípio. Porque é isso que a gente vai fazer. É isso que a gente vai fazer. A gente vai procurar esses lendários e vai vencer cada um deles, galera. Vamos pegar, não. Vamos vencer. Toda forma, se você quiser, no seu save, né? Pegar esses lendários, fique à vontade. É a melhor forma possível. Mas eu não estou, galera, com, vamos dizer, paciência para ficar pegando esses lendários. Demora demais. É muito gasto. Estou com poucos itens. Pouco dinheiro. Tá. Nem estou com pouco dinheiro. Mas pouca paciência e poucos itens, né? Isso aí eu estou sem mesmo. Mas no big game dá para comprar mais itens com o seu dinheiro. É verdade. Mas eu não quero gastar com isso. Também tem isso. Depois a gente gasta depois da liga e vê e plata, tá, 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 tá. Ok? Vamos lá, vamos correr aqui. Chegamos, galera, no primeiro lago. Todos os lagos aqui vão ter esse esquema. Vai ter um lago com a caverna no meio. A gente vai chegar nessa caverna e vai enfrentar o lendário dentro dela. É essa a lógica do jogo. A gente vai e enfrenta o lendário na caverna. Chega aí, lendário. Chega aí, meu garoto. Vamos lá. Vamos ver se eu dou uma chance, galera. Jogar uma outra bola assim como quem não quer nada. Sabe como é que é? Aí se pegar, pegou. Aquela coisa. Confusion. Pô, pé de pano. Estou na primeira porrada, pé de pano. Você já me faz isso? Eu quero tentar um Ember aqui. Se não o Ember não matar ele, a gente joga uma pokebola. Vamos jogar uma aqui. Ultrabol. A gente joga ali. Não quis entrar, vocês viram. Ok, tomei o Futurisite também. Tudo bem. Vamos jogar o Closmar. Vou jogar mais uma Ultrabol. Pode não dizer que eu não tentei. Pelo menos um pouquinho. Beleza. O Closmar aguenta muita porrada também. Então ele vai ficar vivo por um bom tempo. Acredito eu, no caso. É. Continua, né? Galera ali com a sua resistência acima da média. Tá bom. Vamos chegar em 15. 16. 15. Caguei. Chega, chega. Acabou minha paciência já. Acabou minha paciência. Desculpa. Desculpa. Foi. Tchau. Deita aí. Deita aí a Zelfie. Tchau. Tchau. Foi isso então, galera. Pegamos o primeiro Pokémon, né? Pegamos aonde? Pegamos ele, galera. Aqui na porrada. Foi isso que pegamos ele. Vamos lá então para o próximo lendário. Que vai ser aqui em cima. Vamos por ordem, galera. De localização. Da direita para a esquerda. Como se lê no Japão. Vamos entrar aqui e falar que é a enfermeira Joy. A enfermeira Joy. Você viu a enfermeira Joy que eu fiz uma bela captura? Não viu? Não era para ter visto mesmo. Era porque eu não fiz, né? Então, vamos lá para o segundo. Que está no laguinho aqui perto também. Vamos dar uma chegadinha nesse lago. Esse lago fica aqui na esquerda da cidade. Como a gente viu no mapa, inclusive. Estava meio claro isso. Não sei se chega por aqui. Porque eu estou indo agora. Mas acho que é por aqui mesmo. Temos um Snover aqui. Antes disso. Ok. Deixa eu correr aqui do bicho. Ah, que saco. Apareceu mais um. Poderia usar uns Repels aqui também, né? Aqui, né? Mas por que não? Acho que essa é uma boa pergunta também. Por que não? Porque eu tenho Repels para caramba, galera. E eu não vou usar eles na liga Pokémon. Só vou usar depois. Eventualmente para pegar mais Lendários. Então. E aí, o dinheiro que sobrar, eu posso gastar em Repels. Já que não vai ter mais Liga para vencer, né? Então, está tudo bem. Vamos usar um Repelzinho aqui. Perdeu a Moura, né, galera? Esse dinheirinho. Uma vez na vida. E vamos lá. Atrás do próximo Lendário. Que seria quem? Não sei. Para ser sincero, eu não sei. Acho que é o Ux. Mas tenho muita certeza, não. Estou chutando completamente. Vamos ver aqui. É ele próprio, né? É? É, né? Estou confundindo, não. É sim. Beleza. Sempre soube, galera. Sempre soube. Sempre tive a certeza. Vamos lá. É, percebe-se a certeza do Noob Gamer, né? Será que é? Será que não é? Talvez sim. Talvez não. Fire Blast. Confuse na minha cara. Esse Confuse é um saquito. Vamos dar um Ember aqui para controlar um pouco o dano. Não precisa controlar o dano. Estou controlando o dano ainda. Vamos matar esse bicho. É porque eu estou, galera, tentando matar. Mas, ao mesmo tempo, eu estou meio assim. De matar. Sabe como é que é? De matar direto, sem pestanejar. Aí, conseguimos agora. Conseguimos. Nos livramos desse problema. Dessa dificuldade. Vencemos o Ux aqui. Ok. Para quem tem toque, né, galera? Esse vídeo deve estar sendo um sofrimento. Porque sempre tem uma galerinha nos comentários. Pouca gente, na verdade. Proporcionalmente falado. Mas, sempre tem algumas pessoas, né? E, quando eu faço isso, né? Quando eu venho esses pokémons lendários. Não tento pegá-los. O povo fica meio incomodado. Fica assim. Não, não faz isso. Não me queima. É lendário e tal. Mas, como eu estou sem paciência. Vamos continuar do jeito que está. Porque só falta um, galera. Só falta um. E, é claro, né? Que, se a gente já pegou. Ou, melhor. Já vencemos. O Azelf. E o Ux só falta. O Mewtwo. Mentira. Só falta. O Mews Preach. Beleza. Vamos lá, então. Vou dar uma chegadinha no Mews Preach. Só falta ele. Fica até bem perto, na galera. Da minha cidade natal. O que é isso aqui, jogo? O jogo deu uma bugada violentíssima. Mas, voltamos aqui. Até o jogo, a galera não está aceitando. O meu confrontamento. Ele fugiu? Eu... É, foi sim. Hum. Porque eu estou incompetente. Professora, você não sabe de nada. Ok Tá bom, então me dá algum item, professor Hum Hum, Pokétiap Interessante, interessante Então quer dizer que eu posso encontrá-lo depois Tá, a gente vai deixar a galera fazer o seguinte Então, vamos deixar o meu Sprite com as suas palhaçadinhas Para depois da liga, Pokémon Por enquanto a gente encontrou os três nessa primeira visualização Vencemos os dois Um deu a escapulida, um deu uma trolladinha Nós conseguimos encontrar os três em cada um dos lagos Vamos deixar o que for para acontecer, galera Mais no próximo vídeo Esse termina por aqui Um vídeo curtinho para ver se eu consigo, galera Esse fatídico treinamento que nunca acontece Mas acho que dessa vez vai acontecer Baseado em que, NobGamer? Em esperança Não tem muito além disso Mas a esperança, galera, quer dizer o seguinte Também não se iludam Eu vou colocar os Pokémons aqui Um ou dois níveis a mais Porque como eu vou gravar amanhã Não tem muito tempo de toda forma para gravar Para treinar de hoje para amanhã Então, vou treinar um ou dois níveis aqui a mais Os Pokémons que estão abaixo de 55 No caso, o Cleosmary e tal Aí vai deixar todo mundo mais ou menos equilibrado Ali em 50... É, mais ou menos equilibrado 52 Vai ter 55 Vai estar um pouquinho equilibrado lá E a gente vai tentar enfrentar a Elite 4 com esses Pokémons Que eu sei que não é ideal, galera Nesse nível Mas também não é tão ruim assim E foi isso, então No vídeo de hoje aqui no canal Espero que tenham se divertido Quem gostou, quiser deixar aquele gostei aqui embaixo Eu agradeço Vou poder compartilhar o vídeo com os amigos Eu agradeço mais ainda Quem não estiver inscrito, pode se inscrever aqui embaixo Para receber mais vídeos como este Como outros que eu vier a trazer aqui no canal do Big Gamer Incluindo mais vídeos, galera De Pokémon, Diamante E de outros gameplays que eu venha trazer aqui no canal Na descrição tem as minhas redes sociais Para quem quiser me seguir por lá E é isso Clique na sinetinha para receber no canal Eu já falei isso Não sei mais o que eu falei Agora não sei mais o que eu falei Ah, meu Deus Tô muito doido É isso, galera Um grande abraço a todos Obrigado pela companhia E agora sim Antes que eu fale mais alguma outra coisa Muito estranha Eu me despeço de vocês Abraço e... Fui!